Oi gente, tudo bom com vocês? Meus patezinhos, aqui é a Pathy Hoje nós temos vídeo novo no canal Pois é, vamos lá contar mais um pouco das novidades aqui da nossa fronteira de Foz do Iguaçu com Paraguai e Argentina e vamos falar, é claro, de Paraguai de compras Pois é, altas dicas vocês tem aqui Você mora aqui na região, acompanha esse canal Você vai visitar Foz do Iguaçu Acompanha esse canal, assina e seja inscrito Assina, não seja inscrito Ativa o sininho de dedicação Tô toda confusa hoje, né? Mas é a empolgação É a empolgação, eu estarei de volta fazendo vídeos pra vocês Bom, ativa esse sininho pra sempre saber dos vídeos novos Bom, mas vamos lá, hoje é dia dessa loja, ó Arigato, arigato, saio nara Vamos aí de Tokutukuyá Tokutukuyá que fica no Shopping Paris Aquele shopping enorme que vocês já conhecem Já estão cansados de ouvir eu falar À esquerda no Paraguai, é muito legal Esse shopping tem muitas lojas legais E a Tokutukuyá é aquela loja que é especializada em produtos orientais, muitas coisas orientais Muitas coisas japonesas E é muito legal, não tem só isso, mas tem Assim, uma infinidade de coisas E é muito legal de visitar Então eu fiz uma visita, filmei algumas coisas E eu espero que vocês curtam esse passeio comigo, tá bom? Então bora assistir Estamos na Tokutukuyá Os anelzinhos aqui, ó Gostou do anelzinho? 3,80 As acorezinhas simpáticas Ó, esse daqui 3,20 dólares Se fosse no atacado Seria 2,75 Tem mais coisinhas aqui, ó Isso aqui é um só aqui, ó 4 e pouco É só esse lado aqui, ó A pulseira Bonita, né? Dessas assim Nossa, quantas pulseirinhas aqui, ó E esse daqui, ó 5 dólares e 20 também, eu acho Eu acho É que eu, gente, eu tô cuidando 5 dólares Eu tô cuidando da minha unha Que eu fiz só às pouco Daí eu fico com medo de estragar a minha unha Aí os brincos de brilho De brilho Brinco não, anel Eu tô até desnorteada aqui, ó Anel de brilho E os reloginhos Ai, esses relógios Bem chinesinho Bem chinesinho Ó, quem usaria? Bem chinesinho, ó Você usaria? Disse pra mim Ah, vai dizer Vai dizer Garanto Garanto que sim Ai, pena que eu não tenho valor O rosa, gente Olha o rosa Pessoa que não tem direção Olha o rosinha, que amor Bonitinho 13 e 50, gente Ai, eu achei bonitinho Achei digno Bem digno ele Os enfeitezinhos de cabelo 2 dólares e 90 Tem uns colarzinhos também Ai, tem um monte de enfeitezinho de cabelo aqui, ó Deixa eu ver esse aqui Com as cores da Gucci Ai, eu gostei desse aqui, ó Esse aqui é meio Fantasado Mas pra noite, né? Fica bonito Gente, é 2 dólares e 90 Gostei esse meio Gucci Isso aqui tá É um pedaço de milho Que tá ali preso, gente É só tirar Calma Fiquem calmos E aqui, ó Tem os colarzinhos, ó 4,30 4... Tô sem meus óculos 4,80 4,80 Olha esse daqui Que bonito Gostei Ai, não Eu gosto Fantasiado Lencinhos Tem de tudo Olha esse aqui Que bonitinho Menos de 1 dólar, ó Você que é das pérolas, ó Não é mais das pérolas Não Aqui, ó Olha só 0,97 centavos Lindo Ó, tem várias presilinhas aqui De menos de 1 dólar 60 centavos de dólar 59 centavos, no caso, né Assim, desse tipo, né Tem algumas tiarinhas aqui também Né Achei bem legal esse boné aqui, ó Todo invernizado, ó Olha que legal É, 12 dólares Não é tão barato Mas achei bem legal ele Cola de unha Por 1 dólar De marca Diabo Sabe, sei lá Que tipo de resultado Você que tem Unha pequenininha Que cabe Isso aqui não cabe Na minha unha, né Olha minha unha Não ia dar certo Pra mim Mas olha que linda Pra quem tem unha pequenininha Que dá certo Que o dedo é estreitinho, né O meu não dá certo Que não dá Não cabe É 2 dólares 13 Pra quem gosta Das purpurinagem Carnaval Tá aí, né Olha Aí não vai ter carnaval Mas não interessa Purpurinagem Sempre é bem-vinda, né É Pra Eu não vou falar Os preços Da atacadista, né Seria 7,48 9,36 Pra você Que não vai comprar Em atacado Ó Pra atacado Seriam 6 unidades, tá Pra poder pagar 7,48 Tá bem usadinho, né Mas dá pra ter uma noção Das cores Essa aqui é a capinha Uda Também Olha que bonito Esse dourado, gente Olha Bonito Bonito as cores, né Esse 7,30 Esse aqui eu também achei lindo Nossa É muito laranja, né Muito, muito laranja Mas Uma morena Pra as morenas Fica bonito, né Tem bastante coisa Uda, uda, uda Aqui Ó Um 2 dólares Esses daqui E olha Essas sombrinhas Viradas em glitter 2 dólares Também, ó Uda Ai Que escândalo Que escândalo, hein Pá Pá Olha que legal Esse lapisinho Pros olhos Vem o lápis E já vem aqui o pente Coisinha aqui O pente Pra você Né Dar o trato Na sua sobrancelha Achei bem Legal 2,40 Esse aqui Também é bem legal Da Ministar, ó Tá faltando um aqui Ai, tá caído aqui, ó Mas ele também, ó Ele vem Duas cores Né E aí ele vem O pincalzinho Aqui, ó Com Um tipo de esfumar E um de pentear Ali, né Isso não é de esfumar É de você passar Na sobrancelha, né Bem E É 5 Esse aqui 5,80 Isso aqui me lembra Aquelas coisas Da minha adolescência Da infância Do Paraguai, né Com os formatos Bem Exóticos É um Sei lá É um gloss, gente Isso aqui é um gloss Um gloss Em formato de sombrinha Isso aqui é muito Paraguai, gente Muito Paraguai Um dólar E esse aqui é em formato de abacate, ó Um lip balm Em formato de abacatinho Ó Que lindo Ó Tem bastante coisa aqui Da Uda Tem bastante coisa aqui Tem algumas coisas da Revlon também, né Maybelline também Alguns Como é que fala? Rimmel Da Maybelline Superstay Aqui, ó E olha só mais algumas paletas glitterinadas Que misturam, assim, né Tem opaca com glitter E tem glitter junto Achei bem legal Essas daqui É de uma marca estranha aqui Dodo Girl Mas eu achei bem interessante Olha que dourado bonito Isso aqui Dourado bonito Olha só isso aqui Ai, umas cores interessantes Ai Foi aqui que eu fiz aqui Fiz um Uma Uê aqui Olha só que bonito Ai, gostei Gostei das cores Não sei se são as mesmas cores E estão em posição Não Não é Porque esse pink aqui Não tem aqui, ó Não é a mesma as cores Bem legal Ó E essa aqui Essa daqui é R$9,63, né Essa daqui, ó Dessa novo aqui, ó É uma É uma sombra também, ó E tem umas cores aqui Eu também Eu não vou melecar minhas mãos, gente Ela vem com espelhinho ainda, ó Olha as cores que tem aqui Tem umas cores bem É que eu não sei Eu adoro brilho, né, gente Ai, vocês que não gostam de brilho Vocês sofrem comigo Olha a outra aqui Que eu amei também da Uda, ó Essa paletinha da Uda É laranja e roxo, né Bem discretinha Mas eu adorei Gente, olha se tem Milani agora aqui, ó Ó, Giordana tem aqui agora Já falei da Giordana pra vocês Tem Milani também Não é muita coisa Mas tem alguma coisinha da Milani, tá Assim, preço Mas Milani não é baratinha, né E olha Tem Ah, tem uma coisinha Só uma coisinha Mas tem Misha, gente, ó Que a Misha tá difícil agora, né Agora que o Shopping Hill não trabalha mais com Misha Agora a gente tem que ir descobrindo novos lugares Pra que vendam Misha, né Ó, tem uns creminhos da limpeza facial aqui da Uda Beauty também, ó Tem de abacate, tem de blueberry Tem de peach O que é peach, hein Tem de abacaxi De mamão papai aqui, ó Kiwi E sweet orange, gente Tem de uva também, ó Tá Os valores, eles vão variar Tá Esse aqui é mais caro, ó Não 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 Sei lá Ai, aqui, ó Esses daqui são 3 dólares, tá Esses de cima aqui todos, tá É um gel de limpeza facial, tá Ele fala que ele faz um peeling assim Mas olhando aqui, ó Ele não parece ter praticamente partículas de peeling assim, sabe Praticamente Não tem quase nada Nossa, olha que baratinho esses daqui Pra fazer a limpeza facial Fazer a limpezinha, né E ainda vem esse outro aqui, ó Que aí é tipo, tem o coisinha pra você passar o creme Ah, e frescuragem, né, gente Mas a gente adora uma frescuragem, né Tem rosinha mais fraquinho E esse bem pink aqui 4 dólares e 14 E tem esse que vem o... A toalhinha, né Pra você colocar no rosto Nos cabelos, né Nossa, essas... Eu sei, tá super batido agora isso, né Mas tá 1 dólar e 30, gente E se levar 6 Sai 1 dólar e 11 cada um Que é legal, né Levar de vários Pra fazer tipo uma festinha pras crianças Sei lá Ah, sei lá, uma festinha em casa e tal Aí você leva 2 de cada já Sei lá, 1 de cada Quer levar 6 1 dólar e 11 cada um Achei bonitinhos eles Bem lindos e fofos E esse que eu achei muito legal também Essa garrafinha É pesada pra caramba Ela vem com um ursinho lá dentro, ó Mas eu não sei Tem dois compartimentos Mas eu não sei se o ursinho fica na água Mergulhado na água No fundo, no fundo não cabe quase nada de água BPA free E... Enfim É 8 dólares Mas é fofinha Ó, o copo da Rodax, tá Esse copo aqui a gente tem visto bastante Em várias lojas aqui no Paraguai Ele é pra quente e gelado, tá Esse copo Ele vem com abridor em cima Ele é todo fechado em cima, tá Então é melhor, assim, pra transporte, né Ele fala aqui em 4 horas frio 15 horas gelado E 45 horas quente, né 45 horas, sei lá Sei lá, né Esse daqui tá muito legal Porque esse daqui ele vem com essa Esse fechamento aqui também Você tira isso aqui Pode fechar totalmente pra manter vedado Tem canudinho, né Essa daqui é 12 dólares Essa aqui também Essa daqui é 11,42 A única diferença é que ele é um pouquinho menor Né O copinho é diferente, enfim É um pouquinho diferente o copo E... Aí tem essa aqui é tipo Como se fosse uma... Uma... Taça de chope, né Mas não é de chope, né É... O tamanho é menor e tal Enfim E essa é 18 e pouquinho Tá Mas também Ela é quente e frio, tá Mesmo Mesmo Seis a oito horas Aqui fala Também tem abridor Acho que o abridor dela Eu não sei Onde que é o abridor Fala que tem abridor Ó Fala com o abridor Mas Não sei se é Isso aqui Ó Gente Fiquei na dúvida Agora pra dizer Mas fala que tem abridor Tá E é uma marca Que a gente tem visto Bastante Assim Principalmente nos mercadões Aqui a gente tem visto Muito essa rodaxe, tá Ó Bandejinhas assim, ó Ela é dobrável Embaixo Que nem essa aqui, ó Tá vendo Ela é assim Só que você abre Essa perninha Ela vai ficar Que nem essas daqui, ó Tá Ela vira uma mesinha Aqui, ó Que nem vocês estão vendo Aqui, ó É pra você aumentar O espaço Vamos dizer De prateleiras Ou fazer uma organização Na cozinha Né Enfim Dá pra várias coisas É bem simples o material É um material plástico Bem simplesinho mesmo Esse ferrinho É um ferrinho Bem Fraquinho Digamos assim Você vê assim Até a pega Aqui É tudo Bem simples, né Mas o preço também É bem simplinho Também, né Esse aqui é 2 dólares e 10 Tá E esse daqui, ó Que é mais compridinho É 2 dólares e 17 Tá E tem grandão ali, ó Que é aquele marrom, ó Bem maior Com a O pezinho branco, ó Que é 2 dólares e 17 Mas é fraquinho, tá Gente Vocês não vão colocar Peso em cima Mas Alguma organização Alguma coisa que vocês Têm que fazer Dá pra fazer Ó Aqui, ó Vocês têm algumas bebidas Daí Tipo Diferentes, né Ó Umas bebidas Japonesas Aqui Eu uma vez Eu mostrei num vídeo Aqui Vem tudo geladinho Pra vocês consumirem E vocês têm que pegar Passar no caixa E consumir daí depois, tá Acho que isso aqui É uma bebida com arroz Se não me engano Ah, tem banana ali É, rice, ó Tá vendo, ó Rice com arroz 2 dólares e 90 2 dólares e 21 Aí é corote Corote Comi corote Vocês conhecem, né Ó Mas tem várias coisas Diferentes aqui Ó Aqui alguns energéticos Ó Aqui de novo, ó Aqui tem umas bebidas Diferentes aqui, ó Mas Eu recomendo muito Que vocês peçam ajuda Assim Com os funcionários Pra comprarem as bebidas Porque às vezes Tem bastante coisa de material escolar Queria encontrar essas coisas Eu queria ver onde que tá Esse aqui, ó De Marcadores, ó Porque daqui Eu não tô achando o valor, né Tem várias coisas Interessantes aqui, ó Várias coisas Várias coisinhas Vamos tentar encontrar, né Ó Esse aqui, ó Essas estabilos aqui Estão 18 dólares, ó Vem 25 25 estabilos Essa daqui, ó Vem Quantas estabilos Nossa Vem um monte Vem É duas Vem em cima e vem embaixo Eu não sei 40 40 estabilos 28 dólares Olha que legal Esses Essas necessaires aqui, ó São bem bonitas Ó Pachas 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 Bem bonitas Mesmo Ó Essa daqui É 7,30 Tá Eu gostei dessa daqui Pra viajar Olha que legal que ela é De aviãozinho Drinkzinho Óculosinho Ela é de segurar aqui E aí você abre, ó Muito legal Essa daqui é 13 13 e pouquinho 13 uns quebradinhos Ai, não tô falando Os quebradinhos, tá Dessa daqui, ó Tem assim Também, ó E ela tem ainda Os outros, tá Ai, gente Ó, tem verdinha Também essa daqui, ó Só que daí É a necessaire, ó E tem os... É assim, ó Que é essa de abrir Também, ó Que daí tem os compartimentos Dentro E tem outras aqui Olha, gente Que linda que é Essa daqui Ai tem a necessaire Olha só que linda Tem a necessaire Essa é igual Mesmo preço Que eu mostrei pra vocês É a mesma marca É meio de corinho Aqui do lado, né Tem essa grandona Aqui, ó É uma necessaire grandona Aqui, ó Tá vendo Que é tipo essa aqui, ó É que nem essa daqui Ó Tá É uma térmica Lancheira térmica, gente Ai, que amor Essa daqui É 15 dólares, tá Que é essa de oncinha E aí tem ainda Aquela de abrir, ó Aquela de abrir Que nem eu mostrei ali Pra vocês, ó Muito legal, né E tem ainda Bolsinha, ó Ai, tem várias coisas, gente Ó Muitas coisinhas Eu amei, amei Tem essa aqui, ó Eu acho que essa aqui É lancheirinha também, ó Só que em outro formato, hein Tô achando Estou achando, hein Olha que legal Pra guardar os brinquedos Das crianças Que legal Que legal Open Abre aqui, ó Open Não tem nada Dentro Não, abre aqui Abre aqui Não sei o que você guarda Aqui dentro Caixinhas, ó Essas caixinhas Também bem bonitas Caixas, caixas Ó Esses todos aqui São aqueles Pra você dar fruta Pra criança, sabe Que vai filtrando Aqui Não entendo Dessas coisas Se pode Não pode Dar esses Biquinhos aqui As fono Vão me esganar Agora, né Mas enfim 2,57 As fono E os dentistas, né Esse daqui também é Esse é 3,14 Também é de frutinho Pra dar as frutinhas Pra as crianças Mas é bonitinho, né Bem bonitinho Ó Isso aqui é brinquedinho Pra criança 4,14 Bem legal Aqui, ó Uma pega boa, né Pra as crianças Brincarem, né Não é muito grande Eles conseguem segurar Bem bom Esses brinquedinhos Aqui, o tamanho Eu já mostrei Outras vezes aqui Que tem muita coisa Do Mickey aqui, né Mickey, Minnie Muita coisa da Hello Kitty Olha que amor Isso aqui, ó Do quarto das crianças Esse conjuntinho Com 3 cestinhos Ó Três cores São pequenininhos Pra algum tipo De organização No quarto Do Mickey Da Minnie Aqui, Mickey Ó É Minnie Na verdade Aqui, né Mickey Sei lá Cada um é um Acho que é tudo Minnie Porque é tudo Delacinho aqui, ó São todos da Minnie Achei um amor 7,60 Esse aí Achei Muito fofo, gente Todas as fitinhas Fofas Do mundo 1,89 1,89 1,83 Ai, os japoneses adoram Fazer essas coisas fofas, né É tudo adesivozinho Assim, sabe Ó esse de circo Ai, que coisa mais linda De cirquinho O elefantinho O elefantinho Esse aqui é coisa de cozinha Sei lá O que é isso aqui Sei lá 1,97 Ai tem esses assim Que é puro brilho E purpurina, né Ó De bolinha Assim, ó Tudo brilho Purpurina E 1,72 1,77 E tem mais aqui, né Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Gente Tem umas caixas de presente Tão bonitas aqui Tem umas que são Assim Os preços Que tipo O valor do presente Daí já não dá Tipo Essas daqui Aqui embaixo Assim Porque não Ainda se viesse um monte Uma dentro da outra, né Essa aqui ainda vem várias Essa aqui vem As três peças, ó Ela é dez e pouco Mas são três peças, né Mas tem umas bem interessantes Assim, ó Tipo assim Essa aqui, ó É tipo um veludinho Assim, ó E é pra ser tipo Uma caixinha de presente Assim Em formato de unicórnio Que vem com Um negocinho aqui Essas daqui também São interessantes Que são em formato De maletinha, ó E é É uma caixa É pra ser uma caixa De presente, né Não sei Tá aqui como No meio das caixas De presente Pelo menos Então Vinte dólares As três Né O kitzinho De três, tá Essa daqui, ó Dez dólares Não tá falando aqui Que é as três Mas não sei Talvez seja as três, ó Não fala Mas, ó Kitzinho Tem assim, ó Olha essa daqui, ó Também Né Eu achei muito legal Essa daqui, ó Que Aqui é meio estranho, né Não sei Como que é Aqui não vou conseguir Mostrar aqui Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó É que nem Ó Essa daqui, ó Que nem você abre Aqui um presente E aqui, ó Também, ó Dá pra colocar Sei lá Ó Vamos dizer aqui Tipo Poderia botar uma flor Aqui, sei lá Um anel, né Sei lá Essa daqui também é muito legal Porque ela tem um I love you E você dá fechada Assim, ó Você dá ela fechada E o presente Vamos dizer Vai aqui dentro, né Sei lá Tem que dar três presentes E fecha aqui, ó Love is eternal Achei bem legal Esse daqui Eu não tô conseguindo fechar aqui Mas vocês entenderam É porque tá com uma plaquinha Que eu não consigo fechar Mas achei bem Diferentona também Todas essas caixas aqui São bem diferentes Assim, ó Tem de gatinho Com orelhinha de gatinho De coraçãozinho Caixinha de coraçãozinho Sabe São todas, assim Diferentes, né E a princípio São todas Pra ser caixas especiais Pra presentear, ó Sete de caixas Três peças Onze dólares, né Então Olha isso daqui Que abre aqui Como se fosse Parece até uma lixeirinha, né Mas, ó Aqui Essa aqui Sem o plástico Fica mais fácil de ver, ó Né E ela é bem É tipo assim Não é de guardar Assim, ele Apesar de ser durinho Assim, é uma caixa De presente mesmo, gente Tem assim Também, né Enfim O ruim assim É que Tipo assim Às vezes Você não quer três desse, né Você não vai dar Três, né Mas você queria um, né Enfim Isso que é o ruim, né Ó Aqui Nessa parte Vocês vão encontrar Canetas diferentes Tipo assim Não vão ser canetas Que nem dos mercadões Que vocês vão encontrar Porque são canetas Meio estilo japonês Mesmo Mais caras, tá Bem mais caras Tipo canetas de seis dólares Assim que eu tô vendo aqui Ah Tem canetas simples Assim De menos de um dólar, né Mas eu tô falando Das diferentes Assim Então É só assim Ah, você que é diferentão É preta e vermelha Daí você escolhe Baixando os bracinhos, né Essas todas são assim, ó Elas são muito legais Né Todas assim Tá E tem assim, ó Também, ó Olha só que legal Que é o mesmo estilo Mesma coisa Daí você baixa a estrelinha Tá Mas é a mesma coisa Tá Do Papai Noel, ó Baixando as coisinhas Do Papai Noel Todas essas daqui É a mesma coisa Mas aí Esse é o valor diferenciado Tem também do Minion Enfim Olha só isso daqui, ó Olha Muito legal, ó Olha só isso daqui É Star Wars Star Wars daqui Tá Enfim Eu pelo menos Não vi ainda Essas canetas Assim Em outro lugar, né Não fico olhando muito Também, né Não Não frequento mais papelaria Assim, né Que nem Antigamente, né Mas não vi, né Olha Esse aqui 15 estabilo 21 dólares Só Vocês voltam e me perguntando As botas, né Aqui também tem, ó De 6 8 dólares 8,80 As maiorzinhas aqui De 13 15, 15 dólares Ó Essa aqui é uma Tipo couro Mesmo assim Sabe Essa aqui é plástico, né De 15 dólares Mas aquela outra ali É tipo couro Tem assim, ó 17 dólares Maior Feminina Com lacinho Atrás Que é um setinzinho Assim Dá até pra tirar Dá pra arrancar ali Tem assim, ó 14 dólares Tô terminando aqui Já tô do ladinho do caixa Mas queria mostrar Essa bolsinha aqui pra vocês Ela é de alcinha Bem simples Dessas de nylon Assim, tá Bem simplesinha Mas precinho simples Também 3,20 Achei tão bonitinho De unicórnio Ah, sei lá Pra praia Assim, sabe Pra coisa assim Ah, é pra bater assim, né Achei bonitinho Isso aqui tá como necessário Mas pra mim parece mais estojo 3,80 Assim Mas enfim Até você Na verdade Isso aqui você pode É necessário Isso aqui é necessário mesmo 3,80 Ó Porque ó A pegazinha aqui dela E esse conjuntinho Achei legal também, ó Com escova Três escovas De três tipos E mais o pente ali, ó Atrás Ai, não sei se vai dar pra ver lá E o espelhinho Ó 8,65 Bem legal Uh, arigatou 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 Saiu na Ará Muito legal esse passeio, né Pela Tocutucuyá Tocutucuyá Ai, já tô acostumada Já falar agora Lembra que no convite Você nunca sabia Falar Ai, não sei direito Se eu tô falando certo Gente Mas vocês me entendem, né Pelo menos a gente se entende Bom, é isso Essa loja aí Cheia de produtos Diferentões, né Tem de tudo, né Tem coisas que a gente Tá acostumado Que a gente conhece Tem coisas que a gente Fica ali Gente, pra que que serve isso E tem coisas aí Que a gente sabe o que é Mas é lá do outro lado Do mundo A gente fala assim Ai, eu quero experimentar Ai, eu quero ver Esse produto diferentão Tem muita coisa aí Pra atiçar a curiosidade De vocês Com certeza Tocutucuyá Do Shopping Paris Se vocês gostaram Desse conteúdo Ó, joinha Não deu ainda No início do vídeo Dá agora Joinha, joinha Deixa o seu comentário Vou esperar vocês No próximo vídeo, tá bom Um beijo E até a próxima Tchau, tchau